Mano, vamos fazer o seguinte... Ela vai... Finalizar aqui... Fazer mais uma... Fazer mais uma... Opa! Tchô, faz um tempo! Faste! Tchô, faz o ritmo! Tchô, faz o vitno! Tchô, faz o l dignity! Tchô, faz a vilaendra! Tchô. digest Word Couric. Mexica é um homem todas Por favor, 하나 de dizer, destina nervos conf conoceu o curioso de seus pão. Tchô! Tchô! Música Chique, João? Chique, João. Nação, tamo junto. Chique, 10. E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Chique, João. Chique. Nação, deixa o like, se inscreva na KBC, que é o Santoro Fantasma, 932 batido. Tamo junto, hein? Chique, Múrteo. E, pessoal, agradecer a vocês aí que estão colaborando com a KBC, essas viagens de nós, todos os nossos projetos são graças a vocês, com o Pix, né? O Pix vai estar aqui na descrição pra quem quiser ajudar com qualquer valor, qualquer valor que tá valendo muito, e tamo junto. Chique, Múrteo. Família, é o seguinte, é, hoje, nós tamo super, cara, a adrenalina tá mil. É, não conseguimos chegar a tempo aqui pra filmar de dia pra vocês, mas, assim, família, é um paraíso. Lindo. É lindo. E a gente, é obrigatório a gente vir aqui outro dia, filmar de dia pra vocês verem, pra vocês verem aonde nós estamos. Certeza. E um dos nossos patrocinadores, venha conhecer, WL Tecnologia. Tudo que você precisar em relação a celulares, compra de celulares, manutenção, manutenção de computadores, peças de computadores, periféricos, tudo tem lá pelo melhor preço. Em geral, correto? Pessoal, aqui na descrição tá nas redes sociais, bate o papo com eles, chega aí no melhor preço pra você, e vamos que vamos. Família, é um vale, onde, é, pessoal, é até incrível comentar, coisas extraordinárias e assustadoras estão sendo vistas aqui. Pessoal, ó, passa um rio ali embaixo, tem uma cachoeira linda, pedras, morro, lua. Segundo o que nos foi passado, aqui há avistamento de um lobisomem. Isso. E segundo nosso anfitrião, a toca desse lobisomem é aqui pra cima. Família, é, segundo ele, ele já viu esse lobisomem passar aqui, e segundo ele, é, eu não sei se foi um companheiro dele, disse que uma vez aqui viu, eu acho que é um amigo dele que tava aqui, né? Isso, isso mesmo. Tava pescando, viu o lobisomem e subiu atrás dele. Diz que foi aí que descobriram uma toca ali pra cima. A gente não subiu lá, a gente não sabe se realmente existe essa tal toca. Mas família, é, os acontecimentos extraordinários não param por aqui. Porque aqui pra baixo há uma casa, correto? Isso mesmo. Aonde, segundo ele, ele já presenciou fenômenos paranormais dentro da casa, correto? Foi. Segundo ele, a casa também é mal assombrada. Verdade. Família, então, assim, sério pessoal, nós estamos aqui, com adrenalina mil, mano, com medo. Mas, pessoal, aperta os cintos que a noite hoje vai ser top, né, Joe? Isso mesmo, irmão. E aí, vamos que vamos? Vamos lá. Show? Pessoal, bate os lanteros do altinho lá, ó. Antes de você subir, já vai pedindo perdão com os seus joelhos, né? E aí, vamos lá. Família, a casa, né, Joe? Isso. A casa é a lua, ó. E, Joe? E a lua, hoje, é cheia, né? Não, senhor. Não acredito que você é tarde. É verdade mesmo. Não acredito que você é tarde. Muito lindo, cara. O lugar é louco. O lugar é muito louco. Essas pedras. Boa, irmão. Chique. . . . . . . . . . Mano, olha isso, cara. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Deixa eu ver se. Vamos lá. Olha o tamanho dessa pedra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, João. Não, não. Peraí, peraí. Bate, João. Bate uma perna lá, ó. Aqui tem um par de olhos, hein, mano? Aqui tem um par de olhos também, né, João? Aqui tem um par de olhos. Aqui tem um par de olhos, né? Aqui tem um par de olhos, né? Aqui tem um par de olhos. Mano, se o cara vir aqui não é onça não, mano? Aqui tem um par de olhos, né? Aqui tem um par de olhos. E aí, a gente tem um par de olhos, né, a gente tem um par de olhos... Mas é um par de olhos também, que não é onça não é onça não. Não é nem questão do que o avô contava, o relato meio que bate, né? É bem parecido. É lá? Eu acho que é aqui em cima. É no meio das árvores. É atrás de uma árvore. É lá mesmo, ó. Parece que tem mesmo ali, né? É ali mesmo. João, o Pedro falou a verdade mesmo. Ali, ó, parece que tá uma... O quê? Ali, ó. Onde eu tô batendo a lanterna? O que tem? Ali que eu acho que é a toca, mano. Não, é lá. Tem dois, então. Nossa. Tem duas tocas? Tem duas tocas. Nossa, é verdade mesmo, Pedro. Aí embaixo da toca... É que quando ele falou, ele falou assim, atrás de uma árvore. Então pode ter duas. Nossa, meu Deus. Por quê? É aqui. Olha lá. Toca. Vai embora. É aqui. Olha lá. Vai embora. Aí, ó. O que foi, João? O que foi, João? Tem barulho, mano? O que foi? Ganhou barulho ali também? Ahem. Tem barulho ali também? Ahem. Nossa, o lugar é feio, mano. Mostra que esquisito Esquisito pra caramba Mano, pareceu Irmão Que negócio feio Aqui dentro Tem que baixar O que foi? O que foi? Caramba O que é isso? Não deu alguma coisa Parece que foi em cima da cabeça Não corre Não corre Gente, vou ser sincero É meio pesado, meio absurdo Mas essa pedra aqui A gente não sabe como é a procedência dela O que é isso? O que é isso? Você não viu mesmo? Eu acho horrível Mas eu acho que cobriu o sopeco Você ouviu essa ela não Não Coisa louca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porque assim Se você parar para pensar A estrutura do lugar Não deixa sair Entrar frio Não deixa nada Então realmente vira uma casa Vira um... Deixa O que é isso? Vai embora Grace? Deixa eu ver Olha o que você tem Ligeira aí chique Cheque Não tem problema Não dá pra ir Eu vou pedir o meu dinheiro Não tem que ver Eu vou pedir o meu dinheiro Não tem que ver Pelo amor Pelo amor Fica aí 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 Tá, tá bom? O que só foi esse, hein? Vocês não estão sentindo nada aqui dentro? Não estão sentindo nada? O que? Vocês não estão sentindo nada? Não, aconteceu O lugar está com um ar de tristeza aqui dentro João, o lugar está com um ar de tristeza Você está sentindo o que aí? Uma angústia, sabe? Então nós estamos com dor e problema Estou sentindo alguma coisa rodeando aqui Não sei o que é Aqui dentro não é um negócio ruim Mas é um negócio triste, cara Mano Assim Não foi passado nada para nós Mas é uma região antiga A fazendas coloniais sim Correto? Não é o caso dessa fazenda aqui Ela não é Tipo assim Mas antes dela a gente não sabe Mas aqui poderia sim Ser esconderijo de alguém no passado, mano Verdade Eu digo o que? Escravos, cara Boa noite Boa noite Irmão Irmão Falou se dorme aqui O irmão falou Dorme aqui, né? Isso Eu gostaria de saber quem é você que dorme aqui Mano Sai para o rival, cara Vocês não viram Para fora? Foi Desliga meu Pode virar João, cuidado aí Cuidado aí, mano Não vai sozinho, não Não vai não Estou ouvindo mesmo Calma aí, gente Calma aí Mano Mano, continua Vou ficar de usar aqui, mano Certo Quer que eu fique aí com você? Aux Input Motor Aux Input Motor Aux Input Motor Você vai o nosso paciente Deixa eu perguntar para você Primeiramente, né? Você viu o que falou? Toca O que você está fazendo aqui? Cria Tá escondendo de alguma coisa? Tá Primeiramente Mano Falou cachorro, cara Vocês não estão ouvindo? Deixa eu perguntar para você Em que ano você está? Você não está ouvindo? Estou ouvindo você Você tem que dar uma risada? Deu uma risada Você perguntou quem é que caiu Eu vou me apresentar para você Opa João, o que foi? 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 Ele caiu ali Caiu na faca Não, mano Você está... Não sei, meu irmão Uma pedra, irmão Vem Machucou, mano Pô, está foda Está bem? Não, eu escorreguei A pedra caiu em cima Matou a pedra aí, mano Tá bem Não, eu escorreguei Ai, machucou o joelho, mano Mano Dou uma risada aqui, mano Mano Por que você riu? Mano, mano Peloce Descobrou aqui, ó Opa 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 Eu jogo? Isso aí Mano Quer que eu explique Para o senhor O que aconteceu? Essa pedra subiu, meu irmão Caralho Essa pedra estava aqui, ó Meu Deus, irmão Pelo Você falou que você joga? Nossa, você é porque da faca, mano Ai, você é porque da faca, mano Querido, mano Vamos se comunicar Não precisa você Fazer o que você fez Irmão Não, ele não jogou a pedra em mim Essa pedra, ela super Ela levitou e bateu, meu irmão Meu Deus Estourar? Isso aí Ó, vai o seguinte, ó Faz de novo o que você fez, ó Que coisa louca A pedra subiu, Joe Isso aí Vamos aí, pega a pedra Dá uma demonstração novamente Da sua capacidade Pega a pedra novamente Olha, você está perto da pedra O que é isso? O que é isso que você fez? A pedra A pedra Rola a pedra ali, então A gente viemos aqui Que ouvimos Histórias sobre Um lobo Uma criatura Gigante Que esconde aqui nesse local Mas acho que estamos Se deparando Com outras coisas Você é velho aqui, né? E essa criatura Que a turma vê aqui? Olha Nossa, o intuito não era Saber O que acontecia aqui dentro O Pedro sentiu uma energia ali Mano, essa amizade, irmão Também tem amizade No passado Pensou Calma aí, calma aí Que andou alguma coisa no mapa Esse branco lá não são seis? Não, João Quem que está rodeando a gente? Mano, pô Eu coloco Quem falou louco? Pô, a gente vai sair lá pra fora Out Quem falou Out Ou foi o pessoal Falou Out Mas nós ficamos bastante interessados, ó Quantas pessoas que se escondiam aqui dentro Vai olhando, vai olhando Vai olhando Vai olhando Cuidado aí Vai, Francisco Vai aqui Vai aqui Cadê você? Nossa Que susto, cara Meu Deus Como foi isso? Ai, morcego gigante Escondiu aqui dentro Epa Escondiu aqui dentro Epa Escondiu aqui dentro Epa Você bateu outra pedra Mostra pra gente onde você está Pera Pera Você é louco Opa Parou Escutou? Senhores Quem que você está achando que nós somos? Repito Quem que você está achando que nós somos? Luques Pera Olá 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 E o Quem é você? Quem é você? Quem é você? São João aí, Pedro, o leite de lá embaixo. Eu agora há pouco ali, ó, vi algo extraordinário ali, ó, agora há pouco escutamos um barulho, como se fosse outra pedra aqui para o fundo, ó. Esse é um sinal que você quer dar, que você está aqui, é isso? Não precisa, já sentimos você. Que tal você nos usar aqui, ó, pelos aparelhos, ó? Mano, o que foi? Você não ouviu o barulho? Não, mano. Foi por fora, mano. Do quê? Como se tivesse pegado uma pedra e batido numa outra, certo? A comunicação no Spirit Box, ela foi um pouco confusa. Mas assim, ó, nós não somos donos de fazenda, Empregadores. Podem nos chamar de amigo, se vocês quiserem. João, o que foi isso? Mano, João, vem aqui perto de mim. Meu Deus. Escutou o Pedro? Escutou o Pedro. Cuidado, João. Foi aqui para baixo, ó. Pedro. Pedro. Tá vendo? Ó. João, Gleice, você está ficando doido, né, Gleice? Mano, mano, foi aqui, ó. Obrigado, mano. Não tome barulho estranho aqui. O que foi isso? O que apareceu para vocês, mano? Tem duas teorias que pode ser. Fato. Ou foi no choro, né? Ou foi algo parecido no gás de cachorro. Isso mesmo, João. Parecido no gás de cachorro também, mano. Mas eu fico que menos o gás de cachorro estava lá atrás. João, mostra o gás de cachorro lá? Certo, irmão. Vou colocar aqui. Vou pegar o gás de cachorro. Ó, nós vamos ficar agora no escuro total aqui, ó. Que é o jeito que quando vocês não tinham nenhuma fogueira ou algo para iluminar para vocês, vocês se escondiam aqui. Com certeza, era no escuro. Você não tem permissão para arrelar em nenhum de nós quatro. Mas se quiser, pode conversar com a gente. Tá? Vou apagar aqui. Se quiser se materializar, ó. Gente, imagina o que você passou aqui dentro. Você, João? Mano, eu bati aqui. Fala o seu nome para mim. Por que que você está aqui ainda? Você é um escravo? Você é um escravo? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, Graisson? O que foi, Gleison? Ele falou com você, Gleison? Falou Pedro, vem Falou com você Vai com ele lá, João Vem cá, Gleison Falou, eu tô aqui Falou? Falou Nossa, agora passou pra se ligar, irmão Falou pra ligar, eu não liguei, irmão O que é que é isso, ó? Ó Você ficava nesse fundo aí, é isso? O Gleison te escutou, ó Pode chegar aqui perto Pode vir aqui, ó Conversa aqui com a gente Ó Isso Tá doido, irmão? É nesse canto aqui que você ficava? Você ficava aqui com quem? Com sua família? Com quem? Com quem? Com quem? Você ouviu também? O que foi? O movimento da 5ª? Caramba Não, eu perco o Gleison que falou Eu não liguei É a... O que que ele falou, mano? Ele falou que ele fica aqui Eu tô aqui? É, ele falou Tô aqui Sentido aqui do fundo O Gleison falou pra ligar Eu não liguei, mano Tem a impressão Se que ele vivia aqui É a parte mais assim, ó Se você for ver É a parte mais lodo tem, ó É o que? Lodo, ó Olha ali pra você ver É mais escondido Eu nem vejo assim Sabe o que que eu vejo? É o lugar mais plano assim, mano Não é mesmo, Pedro? Olha lá, ó Sim Lá no fundão, ó Ó Ó Credo, mano Hum, que tipo de vida ele vivia aqui, né, mano? Não, Pedro, esse cara não vivia aqui, né Ele se escondia Ele tava se escondendo, né, Joe? Isso mesmo Ele ficou um tempo aqui Ou descobriram ele, vai saber, né? Isso mesmo Caramba, você vem atrás de uma coisa Não, é bom também pro pessoal entender, né, mano? Mano, lugar que é muito retirado, né? Ah, nossa Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte Eu acho que dá pra sublimar um pouco Lá pra cima Pra depois ainda descer na casa Certo Certo Mano, vamos fazer o seguinte, mano Ela vai finalizar aqui Fazer mais uma... Fazer mais uma... Fazer mais uma... Fazer mais um split box Será que aconteceu? Eu vou pegar a tênis Peraí Vai pra lá embaixo Você desceu Deixa eu pegar a tênis Deixa eu pegar a tênis Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mano Desceu? Não, ele tá correndo Ele tava aqui, ó Aqui é todo Vai pra baixo Vai aqui pra baixo Olha, liguei aqui Olha, liguei aqui Se ele estiver escondido na escuridão A térmica vai pegar ele Olha, liguei aqui Tem mais piada pra cima, hein, mano? É Hein? Nada, irmão. Nada. Nós podemos descer com a térmica, mano. Não é melhor, irmão? Pode ser, João. Você que ficou aí dentro, ó. Esse não é o seu local mais, ó. Nós vamos fazer uma oração aqui antes de descer. E você siga o seu caminho, ó. Seu tempo de sofrimento, de se esconder, já passou, ó. Esse plano aqui não lhe pertence mais. Depois da oração, ó. Você siga o seu caminho. E aí? E aí? O que é isso? O que é isso?